Fala, rapaziada, tudo bem? Professor Tiago Bellinari, vamos resolver mais uma questão da E.A. Agora vamos de poliedros. Chega mais, ó. Seja o M e N, dois poliedros convexos, tais que M tem 18 arestas, 8 vértices e M faces. E N tem 20 arestas, 10 vértices e N faces. Então é correto afirmar que aí eu tenho uma relação com M e N, tá bom? Então vamos lá. Se eu pegar a relação de óleo, onde vértice mais face é igual a aresta mais 2, eu posso dar uma ajustada nela. E foi essa ajustada que vai me permitir encontrar o número de faces dos dois lados. Olha só. É verdade que o número de faces pode ser igual ao número de arestas mais 2 menos a quantidade de vértices, certo? Então vamos ao poliedro M. O poliedro M tem M faces. Então eu vou jogar aqui, ó. Mzinho faces vai ser quantidade de arestas, 18. Mais 2 menos a quantidade de vértices. Quantidade de vértices, nesse caso, é igual a 8. Então quem é meu M? Meu M é 18 mais 2, que dá 20. 20 menos 8, isso dá 12. Perfeito. Agora eu vou achar o N, da mesma forma. N vai ser igual a aresta mais 2 menos o vértice. Aresta, 20. Mais 2, menos o vértice, que vão ser 10. Então o Nzinho vai ser igual a 20 mais 2, 22. E 22 menos 10, isso vai ser igual a 12. Se você notar, o M é igual a 12. O N também é igual a 12. Então o gabarito dessa questão vai ser a letra A. Belezinha? Então espero que vocês tenham curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e coloca nos comentários o que você quer que eu traga para o matemático. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.